Vem de ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre a verei. Aleluia! Agora que o clarão da luz se apaga, a voz nós imploramos, Criador, com vossa paternal misericórdia. Guardai-nos sob a luz do vosso amor, os nossos corações sonhem convosco, luz como possam eles nos sentir. Cantemos novamente a vossa glória, ao brilho da manhã que vai surgir. Saúde, consentei-nos nesta vida, as nossas energias renovai. Da noite apavoras a escuridão, com vossa claridade iluminai. Ó Pai, prestai, ouvi-nos as nossas preces, ouvi-nos por Jesus, nosso Senhor, que reina para sempre em vossa glória, com vós, meu Espírito de amor. De dia e de noite, eu clamo por vós. A voz clamo, Senhor, sem cessar todo dia, e de noite se eleva até vós, meu gemido. Chegue a minha oração até vossa presença, inclinai vosso ouvido a meu triste clamor. Santurada de malice encontra minha alma. Minha vida chegou junto às portas da morte. Sou contada entre aqueles que descem a cova. Toda gente me vê como um caso perdido. O meu leito já tenho no reino dos mortos, como um homem caído que jaz no sepulcro. De quem mesmo o Senhor se esqueceu para sempre, excluiu por completo da sua atenção. Ó Senhor, me pusestes na cova mais funda, nos locais tenebrosos da sombra da morte. Sobre mim cai o peso do vosso furor. Vossas lutas menores me cobrem e afogam. Afastastes de mim, meus parentes e amigos. Para eles tornei-me objeto de horror. Eu estou aqui preso e não posso sair. E meus olhos se gastam de tanta aflição. Clamo a vossa, Senhor, sem cessar todo dia. Minhas mãos para vós se levantam em prece. Para os mortos acaso fariais milagres. Poderiam as sombras erguer-se louvar-vos. Do sepulcro haverá quem vos cante o amor. E proclame entre os mortos a vossa verdade. Vossas obras serão conhecidas nas trevas. Vossa graça no reino onde tudo se esquece. 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 De dia e de noite eu clamo por vós Tu, Senhor, estás no meio de nós, e teu nome foi invocado sobre nós. Não nos abandones, Senhor nosso Deus. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Vós sois o Deus fiel, que salvastes vosso povo. Eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Salvai-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também, quando dormimos. Nossa mente vigi com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Deixai agora vosso servo ir em paz. Conforme prometestes, ó Senhor, pois meus olhos virão vossa salvação. Que preparastes ante a paz e das nações. Uma luz que brilhará para os gentios e para a glória de Israel, o vosso povo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Salva-nos, Senhor, quando velamos. Guardai-nos também, quando dormimos. Nossa mente vigi com o Cristo. Nosso corpo repousa em sua paz. Oremos. Concedem-nos, Senhor, de tal modo unir-nos ao vosso Filho morto e sepultado. Que mereçamos ressurgir com Ele para uma vida nova. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Que o Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e no fim da vida uma morte santa. Amém. 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 Amém.